Eu sou a tua saudade reprimida, sou teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito, a milagre tá de dor, ao ser ainda mais distante do meu amor Sou teu ego, tua alma, sou teu ferro, o teu inferno, a tua calma Coisa mais engraçadinha, cantando pras titias, dá um beijinho pra elas, dá Isso, bem educadinho, que é bonito, bem educadinho, que coisa mais linda, né? Nem imaginam de sobre quem que é o vídeo hoje, minha gente Não porque vão querer ficar me xingando antes, né? Mas não vão xingar eu Prometi, eu sei que eu vinha mais, compareceria, compareceria, mas não deu, né? Viajei pro Mato Grosso do Sul, um monte de coisa pra contar pra vocês E tô saindo da TV, mas tô com mais atividades que antes, gente, incrível Mas, se acalmem, que a minha vida vai ir para os eixos Me deem umas duas semaninhas, tá? Pra mim poder me reorganizar Paula Fernandes, gente, tão pedido que foi a tal de maquiagem Aquela douradinha, que ela tá no vídeo dela, ao vivo, naquele DVD tão escutado Tão pedido, nossa, não sei quantos pedidos eu recebi pra fazer aquela maquiagem dela Tem um detalhe, né, gente? A Paula Fernandes é tão bonitinha, né? Só que ela tem olho fundo E é daquele olho meio sonho de consumo, sabe? Que é bem diferente do meu, assim, que é gordo aqui em cima Que a gente tem que esconder com o Sinabar Mas a dela também tem uma Sinabarzinha Vocês podem ver lá no meu blog Entrem no meu blog www.alicesalazar.com.br Tá? E aí, minha gente? Que me contem a saudade e tudo Base NW15 da Mary Hoje eu gostei E o pó da Mary Kay Ivory 2 Mary's Clades, vocês que queram? Tá? Então tá, né? Então tá, né? Gente, vamos passar uma Sinabarzinha aqui, ó Sinabarzinha, pra quem ainda não conhece É uma sombra da Mary Kay marrom Tá? Quem quiser comprar Mary Kay Eu vou deixar o e-mail da Thaís Dávila disponível No meu blog E na caixinha do YouTube Ou entre no site www.merkay.com Ou .com.br Não sei, tem os dois Que agora eu não me lembro Gente Pálpebra móvel E um pouquinho acima, tá? Que no fim das contas É que vai aparecer Só esse um pouquinho acima E aí, minha gente? Do céu e da terra Tanta saudade, hein? Eu não quero saber Ó, nos meus cursos Vocês viram dizer assim Tá bom? Olha quem Trrrr Vem do lado Vem do outro Olha o acabamento, gente Melhor coisa Ou é se olhar Meio por baixo Ou meio por cima Numa luz boa Porque às vezes Tu tá te olhando E a luz tá incidindo aqui em cima E faz sombra aqui embaixo Chega e esfuma aquilo ali Hoje a maquiagem é simple Simple, simple Simple, simple, simple Tem gente muito maldosa Dizendo que Eu parece que tô bêbada Nos meus vídeos Mas é tudo mentira Eu não bebo Só sou alegre A pessoa não pode ser alegre Naturalmente De gente Mas que não tolera As coisas Mas foi um outro Que disse isso Não foi muita gente Ó No YouTube, né? Pra olhar Vou usar essa paleta Da Jasmine 3D Foi uma aquisição Muito cara Que eu comprei esses dias Estou R$27 Essa paletinha, gente É um Ourinho Na mão da pessoa Olha tanta coisa Ela tem dois lados Consegue ver? Então Dá pra fazer O infinito De combinações 3D, ó Porque não viu direito Aí, gente Eu vou pegar Esse aqui Que é um Dourado Meio amareladinho Pra passar Só nessa Pálpebra móvel Depois eu vou passar Uma da Colos Por cima Que tem mais brilho Mas esse aqui Eu vou passar Pra dar uma base Boa Gente Ando ganhando Apresentando Nesse lugar Que eu tô aí Depois eu vou mostrar Pra vocês Queria mandar um beijo Estão vendo? Pra Dona Nilde Pra Karine Pra Kelly Pra Maria Cecília Que me prometeu Que vai largar o bico Né? Maria Cecília Tu vai largar o bico, né? Lá de Campo Grande Pro Irineu Neto Também E o Cleber Que fez churrasco Pra nós Um beijo Pra vocês Adorei vocês Demais Vocês sabem disso Maria Cecília Até fez uns desenhos Pra mim Deixa eu mostrar Tá em algum lugar Desse mundo Adivinha Olha que amor Coisa mais querida Olha ali Obrigada Maria Cecília Eu amei meus desenhos Mas eu espero que tu Abandone o tal de bico Gente Minhas paletinhas Caíram no chão Foi o Ricardo Que derrubou Sai quem é o Ricardo Meu amigo Imaginário Que fica derrubando Todas as minhas coisas Só pra me juntar Ele quer que eu Faça exercício Ai Fica derrubando As coisas no chão É uma coisa Ricardo é o nome Um dos nomes Mas é Ricardo Luiz Derruba tudo no chão Pra mim A gente me incomoda O dia inteiro Não é culpa minha Nada disso Que cai no chão Nunca foi Só que eu nunca Tinha contado dele Gente Feito isso Vou botar Essa sombrinha Da Colos Aqui ó As de borboleta Ouro Vou botar assim De dedo mesmo Acho que tem lá No site Shop Bella Pra comprar Que daí dá uma Que deixa mais parecido Com a sombrinha Dourada Que ela tá Essa sombra É bem bacaninha E o silêncio Tá Que sonho Ter um olhinho Igual o da Paula Fernandes Só isso que eu digo Porque o meu Tem que fazer assim Tem que deixar mais marrom Do que dourado Senão fica muito feio Mas quem tem olhos profundos Do tipo do dela Gente Pode usar bem Isso aqui mais dourado Mais pra cima Um pouco Gente Como tem gente Maluca e chata Nesse mundo Vocês não acreditam que Fizeram depósito fake Na vaquinha Aquela minha De ir pra Paris For lá E fizeram de conta Que eu depositar 10 mil reais Nem tem nome Botou umas 3 letras Só pra quando as pessoas Entrarem lá Achar que já tem O dinheiro suficiente Não ter Olha Como é que pode Alguém Se prestar pra isso Não existe Já fizeram isso Umas 3 vezes Mas essa vez Fizeram com um valor Mais alto Dá uma impaciência Pra aguentar Esse tipo de gente Colos Gente Essa sombra 208 é marrom Ela é um pouquinho Mais escura Que essa na vara Ela as vezes Até Pode substituir Mas ela Não substitui totalmente Ela é um pouquinho Mais escura Mas pra um efeito Um pouquinho mais escuro Ela cai bem Tá Mas eu vou usar Essa aqui Como eu quero Um pouquinho mais escurinha Só pra fazer um cantinho Porque a da Paula Fernandes Tinha um cantinho Bem suave Uma coisa Só assim mesmo E o marronzinho E o cantinho Do dourado Você tem que aprender Pra diferenciar Quando pedem maquiagem Gente É o tipo de olho Da pessoa Assim por exemplo Tem uma que me pedem Muito Da Jennifer Lopes Que é bem marrom Assim Que é Basicamente Essas que a gente faz De sinabar e coisa Só que Está no rosto Da Jennifer Lopes Da coitadinha Feiosa Além disso Com meu photoshop Meus tratamentos Então Vocês tem que aprender A diferenciar isso Entendeu Não era photoshop Photoshop é normal Ter nas fotos Mas Como a maquiagem Às vezes a gente já fez Mas é No rosto de outra pessoa Gente Só avisar mais Que a dela Era bem Sovezinho Isso aqui O lápis Ela botou Uma miserinha Aqui Só assim Aqui Um pouquinho Pra quem Pergunta Se eu não Se eu tenho Estão vendo Delineador E coisa Micropigmentação Coisa definitiva Que eu não tenho Tá gente Aqui Tipo assim Eu estava maquiada Agora é da noite Aí eu fui lá E tirei a maquiagem Só que o lápis Sobre de natureza Ele é prova d'água Dele Custa sair um pouco Aí depois De umas três lavadas Do rosto Ele sai totalmente Era uma coisinha Assim de nada Rime Se o arquitect Da Loleal Ó Passar? Não vou passar Com muita dedicação O Ricardo também Adoro me borrar Às vezes Ricardo Meu amigo Queimar minha gente Queimar quem me conto Queimar quem me conto Ah Muita gente anda reclamando Que às vezes Manda e-mails Para o pessoal Do curso Esses cursos Assim que às vezes Eu boto e-mail Lá no Eu boto e-mail Lá no blog Mas Tem dois Motivos Pelo qual Às vezes Elas não respondem Uma porque Enche Todas me dizem Que lotam As caixas delas De um jeito Que assim É impossível Responder tudo Rápido Entende? E segundo Porque às vezes A turma tá lotada Daí a pessoa não Se dá mais o trabalho De responder Entendeu? Porque recebe tantos Tem curso em Salvador Aracaju São Paulo Delinador Gente Tem um delinador Nessa maquiagem dela Bem Bem fininho Começa fininho E termina grossinho Só um Tá? Esse aqui é o delinador Da MAC O Black Track Je m'appelle Eu comecei Francês Comecei a fazer A aula de francês Essa semana Gente Aí entrei Dentro da sala de aula Cheguei Dois minutos Atrasada Aí entrei Daí a mulher Diz assim Ah Aquela porta Ao fundo Aí eu fui Cheguei lá A mulher A mulher só falava Em francês Nunca tinha visto Francês Na minha vida E eu pensei Será que é aqui Que é pra mim Ficar Aí gente A aula foi passando Assim E a gente aperta A cabeça Assim pra prestar Atenção Porque ela fala Tudo em francês Aí a gente sai Sabe que a gente Entende Que ela quer falar A gente até entende Incrivelmente Mas daí eu saí Da sala Duas horas De aula Saí da sala Tô antei Cai no chão Mentira Óbvio que não aconteceu Isso pra gente Mas era o que Merecia que acontecesse Porque A gente nunca viu Uma língua Tu entra E a pessoa tá lá Mas é bacana É bacana Uma língua muito linda E levemente parecida Com o português Ó Tá Aí gente Querida Gente Querida Morundum De coisa Que tá aqui Me cercando Que eu tenho Que eu tenho Que mostrar Aí os cílios De baixo Eles pintaram Mas não muito Tinha alguma Coisinha Só assim Só pra Não tinha Muita coisa Embaixo Também Era isso É uma casa Bonitinha Pra ela Ficou uma graça Uma Gracinha Aquela moça Ela tem uma voz Parece que não sai dela Ela fala assim Eu sou Tua saudade Reprimida Tua saudade Ó Ó Vou botar um cílio Impostiço Porque é óbvio Que ela botou Né gente Quer dizer Quer dizer Posso estar fazendo Tela Samsung Samsung Galaxy S Ó Eu cortei Três Cilinho Ali Tá Três Coisinha Vou botar Essa colinha Aqui Chamada Eyelash Glue Foi a única Que eu gostei Até hoje Na minha vida Concentracione Cílios Sustiço Toffe E toffe Gente Aí a gente olha a televisão E se deprime Né Mas Nós tava lá Esse fim de semana Lá em Campo Grande E lá na casa Que Onde foram os cursos A gente tava Olhando novela Carine lá Porque o curso Terminou perto da novela E a Camila Pitânio Chorou na cena Da novela das oito E soltou Uma partezinha Dos filhos postiços Dela Que a gente Viu a TV Era de plasma Grande Né Carine vai dizer Foi assim Minúsculo Assim a cena Quase que não deu pra ver Mas a gente viu Daí A gente olha Camila Pitânio Na novela Né E acha que Essas mulheres São de outro mundo E vai ver Tudo por baixo Da maquiagem Mesma coisa Eu falo Nos meus cursos Ó Vocês vão ver O que eu tô fazendo Será? Tomara Deus Cortei Três Coisinhas Tem marido Chega em casa E olha assim Ui que maquiagem É essa Que horror Aí eles vão Para as festas E olha Para as que estão Maquiadas Porque tipo assim Vai dizer Que Vocês mulheres Tem um monte de marido Que gostam Mas tem um monte Que não gostam Vai dizer Vocês mulheres Mulheres dos maridos Que não gostam De maquiagem Os homens Geralmente Tem alguma musa Né Assim Alguém da televisão Que eles gostam Mas Normal né A gente também tem Os caras Que a gente acha Mais bonito Tu acha Que alguma vez Essa musa Deles Apareceu Sem maquiagem Na Televisão Não né Então tá Então deu Parou de escusar Olha Ficou bonitinho Cheio de coisa branca Ainda Mas Daqui a pouco Isso sai Vai tocar Assim Delineador Se eles postiços Não tem Esse valorzinho Acho que dá um jeito de pintar Essa colinha Aqui por dentro Daqui a pouco Ela fica Transparente Que mais Tô com Espelhinho Aqui Não Vamos pensar Que eu me curei Da minha miopia Só aí no olho Gente Tinha Engraçadinha Foi isso que ela fez Pra cantar com o Vitor e Léo Essa maquiagem Na verdade É da É de quando ela cantou Com o Vitor e Léo De cabelinho preso ali Que vocês vão ver as fotos Um brushzinho Que ela tá bem marcadinha Em blush Esse aqui Gente É o 2 Da Colos Bem bonito E Uma coisa Meio rosinha Na boca Ela tinha Simples Rosinha Esse gloss Também Bem bonito Número 16 Da Colos Não se incomode Com aquele branquinho Aqui que tá Entre os dois Que eu Que logo logo Suirá Tá minha gente É uma maquiagem Simplinha né Mas bonitinha né Ó Espero que vocês Tenham aproveitado Agora eu vou mostrar Meus presentes E é a coisa Tiziana lá de Campo Grande Olha só Ganhei Esse Aromatizador de ambiente A gente bota Esse negócio As madeirinhas E eles ficam Ficam No cheiro Esse vaso Ganhei da Marcela Diz que é bem típico Lá do Paraguai Que ela é Lá da divisa Da Cristielle Ganhei essa Muito ele Que coisa Esmalte Lista de unha Sombra Até uma pulseira Vejo Olha essa sombra Que bacana também Leopardo Muito obrigada Cristielle E mais esse sabonete Também dela Da Natura Uma delícia Crocante Ganhei Esse colar aqui Da Francielle Ele é super Hiper diferente Não vou mostrar Como se usa agora Vou usar ele Qualquer dia Aqui nos vídeos Ganhei Essas caixas Todas da Jessica Olha que amor Picolé Que é um sabonete Creme Da Victoria's Secret Essa caixinha Que fala um monte De coisa De mim Mais essa caixa Com sabonetes E chocolates Muito obrigada O CK1 Que tá lá na minha penteadeira Óbvio Que ele não tá aqui Da Eloisa Pra nós ficar bem cheirosa A May já tá assim Ó Um tanto assim Usado Que mais Ganhei esses pigmentos Aqui E essa sombra aqui Da Playboy Da Janaína Vamos ver a cor dela Olha que amor Olha que linda Meio um azul Esverdeado Ganhei Essas roupas Olha ela escreveu Umas coisas lindas Aqui Ganhei Olha que amor Elas até vendem Patchwork Ó Que amor Pra levar calcinhas Esse chance Pra viagem Olha esse De botar pincéis Que coisa mais bonitinha Que elas fizeram pra mim E mais uma caixa Com 50 mil coisas Sombras Perfume Pigmentos De todas as cores Dizem que é lindo São lindos esses Esse blush aqui Que eu adorei também Que a gente tiver a oportunidade De comprar Ele pode comprar Que ele é lindo Deixa eu ver a cor dele O 80 Da Revlon Boa E espondinha Glitter Tudo que é coisa Do mundo Essas Sombras de borboleta Aqui tem cheiro De uva E aqui Só tem uma caixa Chocolate Mas veio mais Mas as outras Eu comi Desculpa Desculpa Obrigada gente Vocês foram maravilhosos Comigo Vocês sabem disso Aí aqui em Porto Alegre Ganhei esse brinco Aqui Olha que coisa linda E mais esse Porta bolsa Ganhei Da Elizabeth Gente